Eu já estou há bastante tempo trabalhando profissionalmente na área de desenvolvimento de software com equipes que criaram vários tipos de produtos e são utilizados por muitas pessoas o tempo inteiro. Essas dicas que eu vou explicar eu vi em outras pessoas, outros desenvolvedores e também utilizei ao longo do tempo para crescer na minha carreira. O interessante é que elas são válidas em qualquer nível que vocês tiveram e sinceramente na minha experiência, quando alguém tem essas características todos passam a respeitar mais a pessoa, fazendo com que sua importância aumente dentro do time. E a primeira característica é a humildade. O que diferencia um excelente desenvolvedor de outros medianos é a sua capacidade e força de vontade para conseguir absorver várias informações e contribuir com o time utilizando elas. A forma como você foca sua energia é muito mais importante do que a inteligência que você tem. Então, quanto mais você aprende sobre programação, mais você entende o quão pouco você sabe. E a humildade é importante para que você entenda que vai passar o resto da sua vida estudando, estudando e aprendendo. Então não existe essa de, ah, eu sou sênior, eu sei de tudo. Todo mundo está aprendendo o tempo inteiro. A humildade ajuda em momentos como a revisão de código. É importante saber ouvir quando alguém está criticando o seu código. E sempre que isso acontece, você tem duas opções. A primeira é simplesmente entrar na defensiva e ficar se justificando do motivo de ter feito a cagada que você fez. E a segunda é escutar atentamente a crítica e ver quais os pontos você pode melhorar, inclusive pedindo ajuda para a pessoa que está fazendo a crítica em si. Bons programadores gastam bastante tempo ouvindo e dando sugestões sobre como e o que pode ser melhorado. Não necessariamente é só programando. Eles gastam tempo ajudando o time como um todo, inclusive ensinando os estagiários. E por falar nisso, eu já vi vários estagiários fazendo code review em gente velha de casa e dando um show, apontando o que pode ser melhorado, negando isso e por aí vai. Mas o mais legal é que quando se tem humildade, a crítica fica muito mais leve e não se gasta energia atacando diretamente a pessoa que está fazendo essa crítica. E todo mundo sai ganhando com a experiência. Cara, uma das características que eu sempre me preocupei muito, apesar de nem sempre conseguir, é criar um código simples. Criar algo complexo não te faz mais inteligente. Aliás, se você olhar as interfaces de projetos criados por grandes e bem-sucedidas empresas, eles tendem a ser muito simples. E essa simplicidade só é possível porque várias pessoas com diferentes pontos de vista olharam naquele projeto e criticaram eles de forma aberta e tranquila. Usar a inteligência com humildade focado sempre no valor entregue e não o seu ego, não buscando ser melhor do que alguém ou alguma coisa nesse sentido, fará com que você melhore não apenas no valor entregue, mas também na sua produtividade e na produtividade do seu time. O outro ponto importante é a curiosidade. Sempre construa a consciência do todo do processo, não fica focado só na sua parte. Quanto mais você entende sobre o processo que o seu time usa para construir alguma coisa, mais capaz você será de entender as mudanças e ajudar as melhorias para tornar o seu time como um todo muito mais produtivo. Se você entender como o todo funciona, você vai ser capaz de propor soluções, eliminando gargalos com muito mais facilidade. Por exemplo, uma vez a gente tinha dificuldades para simular alguns tipos de bugs que só aconteciam durante o processo de integração de vários módulos do produto e depois de um bom tempo de execução. Era quase impossível fazer implemente testes simulando essas situações. A minha proposta foi criar um pequeno framework que era capaz de simular em um curto período de tempo várias trocas de mensagem, fazendo com que a gente tivesse um aumento das possibilidades de teste muito grande. E obviamente isso melhorou muito a qualidade do produto como um todo. E eu só fui capaz de visualizar isso porque eu estava olhando o ciclo de desenvolvimento como um todo e não apenas a parte que me cabia. Então, como desenvolvedor, estar na trincheira é bom em vários momentos, mas subir na montanha e visualizar o que pode ser feito pode trazer um ganho enorme com várias colaborações e oportunidades de crescimento dentro do time. Outro fator importante é que é a curiosidade de fazer experimentos constantemente. Uma boa forma de aprender a programar é através dos experimentos, ou seja, é programando mesmo. Se você está aprendendo uma nova técnica, um novo framework ou até mesmo uma nova funcionalidade da linguagem, faz um pequeno programinha que usa essa parte e vê o que acontece. É muito melhor você fazer isso só com um pedaço de código pequeno e bem controlado do que dentro do seu projeto que os seus clientes estão esperando em produção. Isso faz com que se alguma coisa acontecer de errado, não for do jeito que você gostaria, fique bom. É melhor você fazer um programa muito pequeno só para experimentar e identificar o que funciona e o que não funciona do que fazer uma mega alteração em um software complexo com grandes chances de ter que jogar fora depois. E a grande sacada é que cometer um erro não é pecado, mas não aprender com esse erro que é. Fazer experimentos de uma forma a reduzir o impacto dos seus erros e maximizar os seus aprendizados é o mais importante de tudo. Outro fator interessante é que você deve sempre estar curioso sobre o conhecimento guardado na análise de causa raiz. Uma vez nós estávamos com problemas em um dos nossos builds, algo bastante simples, assim, depois de analisado, de resolver, mas estava atrasando algumas coisas internamente. Durante a nossa análise, um dos desenvolvedores falou, ah, vamos reiniciar o computador de build. E eu não via nenhuma relação do motivo de estar fazendo aquilo quando eu questionei ele do porquê daquela sugestão. Então, ele não deu nenhum argumento válido, mas era óbvio que o problema não seria resolvido daquela forma, só reiniciando o micro de build. E aquela opção iria até mesmo interromper outros builds que estavam rodando naquela máquina. Ele simplesmente pensou em uma das primeiras coisas que apareceu na cabeça dele e jogou para o time. E, cara, isso nem sempre é bom, porque ele poderia ter feito uma análise muito mais profunda para poder identificar a causa raiz e resolver o problema de forma mais eficaz. No fim, o que nós fizemos é que nós investigamos melhor e vimos que o processo de limpeza de um diretório durante o setup do build estava fareando por algum motivo. E não era nada demais, a gente simplesmente resolveu isso atuando diretamente na causa raiz e tudo passou a funcionar normalmente, sem nada externo ser afetado. Enfim, agir de forma impulsiva muitas vezes pode não resolver o problema. Pode causar outro ou até pior, dar a impressão de que o problema foi resolvido, mas ele está lá escondido embaixo do tapete e aparecer lá na sexta-feira, véspera de feriado, às 5 horas da tarde. Em suma, esteja sempre curioso sobre qual é a causa raiz dos problemas, o que realmente levou vocês para essa situação e o que você pode fazer para tornar mais difícil disso acontecer no futuro. Essa é a melhor curiosidade e é aquela que faz com que a gente aprenda não apenas com os acertos, mas também com todos os erros que a gente comete. E o próximo fator é estar sempre atento à sua comunicação e cooperação dentro do no time. Excelentes programadores aprendem como trabalhar bem com as outras pessoas. Escrever um código fácil de ler é uma boa parte de ser um bom team player. Um bom conselho para você seguir é que quando você está criando o seu código, você tem que entender que ele deve ser primeiro feito para outros desenvolvedores e depois para ser lido pelo seu computador. Então é importante ficar atento, porque a comunicação é importante não só nos e-mails que você escreve. Aliás, eu já vi muitos desenvolvedores não darem a menor importância nessa parte, mas também no código que você produz. Enfim, esteja sempre atento à parte humana do negócio. Comunicação é poder, cara. De verdade. E um outro ponto que você tem que prestar atenção é utilizar a disciplina para aluncar a sua criatividade. Defina os padrões, utilizar as ferramentas certas, leia a documentação. São todas as características que fazem com que o programador seja capaz de criar cada vez mais. Por exemplo, você pode achar que está sendo criativo mudando os nomes da variável para o que você quiser, do jeito que você quer ou usando um padrão de projeto que aprendeu na semana passada. Quando, na verdade, tudo o que você está fazendo é se ocupando, investindo em coisas que não trazem necessariamente algum valor para o usuário final e também para o seu time, que provavelmente vai ter que refazer tudo depois. Quando os padrões estão definidos e o modelo de trabalho está bem redondo e, logicamente, as pessoas tendem a ser mais disciplinadas para seguir esses padrões, a criatividade flui, pois o nível de micro decisões que você deve tomar ao longo do seu desenvolvimento acabam diminuindo e aí você foca efetivamente no valor. Então, você acaba entregando o que realmente importa, que é funcionalidade pronta para o cliente. E um outro fator que eu acho muito bacana é você usar a sua preguiça de forma inteligente. Então, sempre existem aquelas coisas chatas que têm que ser feitas e cada coisa chata que o desenvolvedor deve fazer, ele pode tomar três decisões, três ações diferentes. A primeira é adiar tarefa chata e empurrar para o barriga. Essa opção, com certeza, não é a mais inteligente, porque conforme o desenvolvedor vai adiando as coisas ao longo do tempo, dando aquele jeitinho, a tendência é que tudo exploda na cara dele no final. Então, não é uma boa ideia. A segunda é resolver a tarefa no menor tempo possível. Essa é a forma mais comum de evitar procrastinação e resolver tudo o que deve ser feito assim, o mais rápido possível. Provavelmente, esse tipo de tarefa pode aparecer no futuro. Vai fazer o quê, né? Ela tem que ser feita, então vamos fazer. E a terceira, e a que eu mais gosto, é criar uma ferramenta para realizar essa tarefa de forma automatizada. Essa é, sem sombra de dúvidas, a melhor saída para esse tipo de coisa. Além de melhorar os seus skills como desenvolvedor, você acaba se livrando desse tipo de tarefa chata e repetitiva que, apesar de muitas vezes entregar valor, não leva a lugar nenhum. Por exemplo, há muito tempo atrás eu tinha que executar um processo de assinatura digital de alguns arquivos importantes que eram disponibilizados para outros times. Uma tarefa bastante rápida que não levava mais do que 5 minutos para fazer, mas era chata e repetitiva. Além disso, ela era crítica. Ou seja, assim que alguém solicitava, isso precisava ser feito o mais rápido possível e pronto. Não tinha nem como enrolar. Uma vez eu estava voltando para casa e o meu celular tocou e era alguém clorando para eu agilizar a assinatura do arquivo para ser entregue para o cliente o mais rápido possível. Eu fiquei bastante irritado e era fora de hora, numa sexta-feira e não fazia nenhum sentido aquela tarefa naquele momento. Fiquei tão irritado que eu pensei, cara, eu vou automatizar isso. E foi o que eu fiz. Eu analisei o padrão das solicitações que eram feitas no Gira e os anexos, fiz tudo e criei um pequeno robô que baixava esse arquivo e enviava para o servidor de assinatura e colocava a resposta lá dentro da issue. Perfeito! Inicialmente eu nem avisei muito para o meu time e deixei rolar a novidade. Eu fiquei observando e vamos ver o que vai dar. E pronto! O robô funciona até hoje há anos. Ninguém me incomoda mais com isso e tem um tempo de resposta de até 5 minutos, que é mais do que o suficiente e eu nunca mais tive que fazer essa tarefa chata. Caso você se veja em uma situação que você vive ocupado com tarefas chatas, esse é um grande sinal que você não está usando as suas habilidades da forma correta e está se mantendo ocupado e não progredindo. E a última característica, mas talvez a mais importante, é possuir hábitos que te beneficiem. Então, o que seriam? Bons hábitos importam bastante porque boa parte do que você faz com o programador ao longo do tempo, você acaba fazendo de forma inconsciente. Por exemplo, a forma como você formata o seu código é cada vez mais automática ao longo do tempo. Você não precisa mais pensar em alguns nomes de variáveis, onde comentar o código, quando comentar, quando criar uma classe, quando criar uma função. Além disso, as decisões mais críticas, como quando você deve ou não criar um determinado tipo de teste, são definidos pelo seu modo automático de pensar. O hábito é criar testes simples, concisos, que são fáceis e rápidos de serem executados e entendidos. O péssimo hábito é não criar testes. Então, entender o poder do hábito para um desenvolvedor é crucial, porque quanto mais bons hábitos você tem, maior vai ser a sua produtividade e menor o tempo que você vai gastar com coisas que não agregam valor ao seu usuário ou ao seu time. Quando você estiver aprendendo, aprenda da forma certa. Busque as boas práticas, leia a documentação, veja o que os outros estão fazendo, aprenda os padrões corretos. E só dessa forma, com o passar do tempo, quando você fizer várias vezes a coisa certa, e isso se tornar um hábito, naturalmente você vai se tornar um desenvolvedor muito melhor, muito mais capaz e muito mais produtivo. Bons hábitos fazem toda a diferença ao longo da sua carreira. Trabalhar para construir eles logo cedo é um fator bastante importante e decisivo para avançar muito mais rápido ao longo da sua carreira. Então é isso. Muito obrigado por chegar até aqui, dá aquela curtida para ajudar o Titi e compartilha com quem você quer ver aí turbinando a sua carreira. Obrigado e até a próxima!